Agora, senta no sofá, que o babado agora é ela. Minha gente, Patrícia Poeta, continua dando o que falar nas redes sociais. Olha as imagens, olha isso, gente. Essas imagens circularam o final de semana inteira, né? Todo mundo ficou assim, pensativo, né? Muita gente com pena da Patrícia Poeta também. O que que tá acontecendo com a Patrícia? As imagens, depois dessa semana aí que passou, né? Foi uma semana pra ela conturbada, uma semana muito polêmica também, né? E o comportamento da Patrícia ao lado do colega Manuel Soares, todo mundo julgando, né? Que comportamento é esse? Que falta de classe? Uma pessoa tão educada, tão estudiosa, tratando o companheiro de trabalho dessa forma. O que que tá acontecendo com a Patrícia, né? E aí a novidade agora, que a gente mostrou todo o processo. A gente mostrou primeiro o processo dela passando na frente, quanto ele tava falando, da forma meio que arrogante com o companheiro de trabalho. Aí depois todo mundo falou mal, aí depois a gente mostrou o processo. Aí são as imagens, inclusive. Ela toda triste, sozinha na praia, pensativa, né? Cabisbaixo, ela foi flagrada, inclusive, caminhando, né? Sozinha, sozinha na praia do Rio de Janeiro. Toda tristinha, toda tristinha. Gente, a aparência dela é de matar uma pessoa do coração, né? Tipo assim, pegar ela no colo, mulher. O que que tá acontecendo, né, Patrícia? O que que tá acontecendo, hein? Me conta, vocês viram aí, a de chinelo do lado, né? Ela sentada, fica olhando pro mar, né? Sempre com um seblante muito sério, abatido. E esse vídeo tá circulando nas redes sociais, porque é um fotógrafo que estava indo pro trabalho dele, lá no Rio. E eu até vi isso aí, ele tava indo pro trabalho dele, porque perguntaram, como é que você achou ela lá? Não é combinado, porque o povo pensa tudo, né? Não foi combinado, não? Pra ela ficar ali triste, todo mundo ter pena dela? Ele disse, não. Eu tava indo pro meu trabalho, do nada, eu estava na praia, quando eu avistei a Patrícia Poeta sentada, fiquei observando e comecei a fazer, tanto a imagem, morrendo de medo, né, pra ela não ver, e quanto as fotos. E geraram muita repercussão essas imagens nas redes sociais. Teve gente até afirmando que seria uma armação, né, do fotógrafo, mas o fotógrafo já explicou de fato que não é, né, né, gente, pra isso, né? Será que ele ia fazer uma coisa dessa? A Patrícia ia fazer uma coisa dessa, né? Eu acho que não, né? Então, muitas críticas ela vem recebendo ainda, nas fotos, enfim, mas o rapaz se pronunciou, como eu já disse, nas redes sociais dizendo que não conhece a apresentadora e que trabalha todos os dias naquela mesma região ali, tava indo trabalhar e que não foi nada combinado, de fato, não foi nada combinado. E vocês aí, o que acharam? Será que a Patrícia tava ali mesmo triste? Eu acho que sim. Acho que ela foi ali pensar, refletir um pouco sobre o que tava acontecendo, um turbilhão, um turbilhão de sensações, né? Ela já pediu desculpa, mas não foi de uma forma legal. Foi uma desculpa bem arrogante, né, gente? Foi uma desculpa bem arrogante, né? E a polêmica continua, né? Então, a gente fica aqui de olho. Foi armado? Não foi armado. Ela se arrependeu? Ela não se arrependeu? Levou um carão? Não levou um carão? O que é que está acontecendo na vida de Patrícia Poeta? A gente vai ficar de olho nessa história.